Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme chamado Meu Nome é Lou Yuan, filme sul-coreano original Netflix, já está disponível na plataforma. Esse longa-metragem conta a história de Lou Yuan, um jovem da Coreia do Norte que estava morando, escondido com a mãe na China, mas após uma fatalidade, após a morte da mãe, ele é enviado pelo tio para a Bélgica em busca de abrigo político, tirar o visto de residente, tentar sobreviver no outro lar, já que ele não pode voltar para a Coreia do Norte e está sendo procurado na China. E lá ele acaba sendo roubado por uma jovem chamada Marie, uma jovem com passado também bem complicado, ela perdeu a mãe recentemente, ela culpa o pai por essa morte da mãe, que inclusive a mãe estava doente, e ela deve muito dinheiro a um gangster e ela é basicamente utilizada como uma espécie de jogadora de apostas, apostas compradas, óbvio, de tiro, ela é uma excelente atiradora e conforme os dois vão se conhecendo após esse certo incidente, após esse roubo, os dois vão se conectando e de certa forma um amor ali acaba surgindo no meio dos dois. Antes de falar um pouco mais sobre o Lu Yuan, gostaria de te convidar para curtir esse vídeo ou assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer, é um conteúdo independente que eu já faço há um tempo, e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia a mais. Sem mais enrolação, meu nome é Lu Yuan, esse é aquele estilo de filme com drama super pesado, e se você já assiste aqui os filmes, as minhas críticas há um tempo, sabe que eu gosto de um filme com drama bem pesado, a história desse jovem que tem tudo contra ele, mas mesmo assim ele busca ter esperança, busca ter fé, busca resolver as coisas da forma que estão ao seu alcance, é algo que talvez poderia me chamar a atenção, fazer com que eu gostasse. Inclusive o filme ele me lembra muito Dias Melhores, um excelente filme chinês, um filme de Hong Kong, que foi indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, melhor filme internacional, o filmaço, assistam, recomendo, me lembra bastante essa questão de duas pessoas completamente diferentes, que estão na lama, que estão na pior, que acabam se unindo para sobreviver ao mundo caótico, me lembra bastante Dias Melhores. E o filme ele tem uma pegada dramática forte, uma pegada dramática pesada, mas faltou algo para me conquistar, faltou algo para que eu pudesse ficar atraído por esse longa-metragem. A história até que é interessante desse jovem em busca de sobrevivência e de essa jovem que basicamente não quer mais buscar para sobreviver no mundo ou não se sente bem mais em nenhum lugar, sabe? Tem um certo apelo que poderia me emocionar dentro desse filme, mas eu acho que falta um certo argumento forte o suficiente que pudesse ser desenvolvido durante todo esse longa-metragem, seja a burocratização do sistema em relação aos vistos, em relação às pesquisas, ou até mesmo o próprio preconceito com os imigrantes e tudo mais, ou algo que pudesse ser em relação aos dois, em relação à fé, esperança, moral e ética. Enfim, o filme eu acho que falta um certo argumento que pudesse andar em paralelo à trama desses dois personagens, que acho que é isso que não faz com que eu gostasse tanto desse longa-metragem, por mais que eu fosse um cara propenso a gostar desse estilo de filme. Então, eu tive essa dificuldade de conexão com esse longa-metragem, com o personagem principal, com a jovem atiradora, principalmente quando o filme começa a se estender bastante nesse dramalhão desses dois, de diversos problemas que vão surgindo no meio deles, como, por exemplo, o pai dela que tenta atrapalhar a aproximação dos dois, ou até mesmo o preconceito que ele acaba aparecendo, ele acaba sendo... ele acaba se envolvendo em uma certa briga, ele acaba sendo agredido e, no final das contas, ele foi responsabilizado por aquela briga, como se ele tivesse atacado um cidadão belga do que o inverso, ou até mesmo uma cena em que a jovem é forçada a participar de uma cena de tiro enquanto ele estava num tribunal e ele sai correndo para salvá-la. Enfim, o filme ele estende com algumas cenas que são desnecessárias, com algumas cenas que estendem a trama e que, pra mim, não... trazem um certo... levam o filme para outros lugares que não precisavam levar, que faz com... trazendo outros tons que são desnecessários para a trama e que, ao invés de fortalecer, só enfraquece, fazendo com que o filme fica cansativo, extensivo demais, com uma trama muito estendida, mais do que precisava. O filme ele tem 2 horas e 12 minutos de duração, então é um filme longo e por essa pegada mais dramática, então a sensação de tempo é pesada no próprio longa-metragem. Então, se você não está tão conectado com o filme, o filme vai se tornando cansativo com o passar do tempo. Então, acho que são esses os motivos que não me fazem gostar tanto, não me pegaram tanto nesse longa-metragem. Óbvio que o filme se esforça, tem algumas coisas interessantes presentes nesse filme, alguns simbolismos bem interessantes presentes nesse filme, essa questão da esperança, ele, de certa forma, tem esperança, ele é um jovem que apanha, apanha, todo mundo bate nele, mas mesmo assim ele não revida, ele busca sobreviver, vamos dizer assim, um jovem gêno, eu gosto desse estilo de personagem, sabe? Personagens marginais que está todo mundo contra ele, e ele parte em busca de sobrevivência. Eu gosto, mas o filme não consegue trazer, acho que ainda mais pela questão dessa falta de argumento. Então, mesmo assim o filme se esforça, traz algumas cenas belas, algumas cenas lindas, como por exemplo, ela vai até a casa dele, ele não tem nada, e aí ele vai até a vizinha que trabalha no mesmo lugar que ele, e ele pega uma carne que a vizinha roubou, do frigorífico onde os vocês trabalham, ele pega a carne e leva lá, depois ele volta e pega umas panelas, daqui a pouco a vizinha bate na porta dele, entrega algumas tigelas, alguns talheres para ele, para ele poder montar essa janta, muito especial para ela, com vários elementos ali, ingredientes e tudo mais, e ela senta e começa a comer com tanto gosto, com tanto carinho, é uma cena linda, é uma cena linda, que ele mostra mesmo o afeto que os dois têm, que os dois começaram a desenvolver, um porto seguro, algo belo, mas não ao ponto de salvar o filme, de fazer com que toda essa emoção, que todo esse dramalhão pudesse sim valer a pena, acho que ainda mais justamente por uma falta de argumento, que pudesse percorrer em paralelo com as tramas desses dois personagens, como eu já cheguei a mencionar Dias Melhores, A questão do bullying lá no Dias Melhores, é algo que me pega bastante, os dois personagens, eles têm tramas bem diferentes, problemas bem diferentes, mas eles se unem, e essa questão do bullying, de sofrerem um bullying, é algo que mexe bastante, que me emociona bastante, e que é um argumento que consegue ser desenvolvido durante todo o filme, e acho que Dias Melhores é o grande exemplo do que faltava para esse filme, para poder ser melhor ainda, para ser bem melhor, para ser bom, eu acho que é um filme que está na faixa mediana, bom, vou ficando por aqui pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, tchau!